Lodo em 50x50 Não sei talvez eu perca aqui ainda, porque Lodo é cringe demais Vamos de golden Vamos de golden, vamos de golden Marmotinho Sabia bom, né? Precisar um ovo? Pegar mais marmotinha, né? Vamos de Ladrões artísticos, por que não? Ah, gostou da minha entrada, rapaziada? Eita Tô bom Queria mais trincudas aqui É, pelo menos trincudas Não posso ter, né? Pega um sariguê desse, humilde Ok, bro Ah, esse aqui é bom Talvez saúinha não faça level 2, não Muito gold As pérolas bobos Tá vendo o bulldog com O bulldog com coelho E com o sanguessuga é bom, mano Sanguessuga ativa o bulldog e faz ele ganhar ataque De acordo com a vida dele, né? Tá Vamos ajudar aqui primeiro Babão Ahn Vou pegar o perna de pau Só pro babão ganhar coisa aqui Eu podia ter vendido o sawin, né? Isso aí é mais 2, mais 2 É um bichinho aleatório com a habilidade de nocauteado na loja Eu posso bufar essa marmota aqui Meio crinjola Meio crinjola Meio pogitimpe Meio pogitimpe Depois eu junto aqui pra pegar um chair Quatro, né? Mas sariguê 3 Sariguê 3? Meio pogitimpe Meio pogitimpe Meio pogitimpe Meio pogitimpe Meio pogitimpe Meio pogitimpe Se tem como deixar ele pogitimpe Tá ligado? Seriginha é mais... Trompeta, né? Seriginha é basicamente Trai radar na trompeta, né? Vou pegar mais um bebê desse aqui Nice Vamos ver, vamos ver o que dá Vamos ver se dá bom Jogo quantos de base na live? Segue a primeira, pô Do dia Primeira do dia Rapaziadinha Primeira do dia Nossa, que salmizão Também que eu tô com um goldenzão Nice Tem como pegar dois turnos E vender ele com a cobra no time No turno 12 Vai ser 11 de ataque Vem de tudo e deixa só a cobra na mesa? Não, mas ele não é aleatório, né? Deixa eu ver o que vem aqui primeiro Tá se encaminhando pra build Trompetudo, né, rapaziada? Trompetos Trompetudos Uh Ok, brother Vai, quita o seguinte, rapaziada Nocauteado ganha 50% a mais de trompetas Então aqui eu ganho 6 mais 2 da cereja 8 2 mais 2, 4 São 12 Mais meia É, vai dar o quê? Umas 21 trompetas aqui, né? O babum tá inútil aqui na mesa Mas... Tudo bem Depois eu pego algum bebezinho Que tem mais tinta, né, velho? Algum bebezinho que dá mais tinta ainda, né, brother? É, o nome do bicho é... É... Perna de pau preto, mano É o nome do bicho fazer o quê? A maldade está nos olhos de quem vê, rapaziada Musiquinha boa pra dar aquela chorada no banho, hein? Olha esse goldenzão 125% das trompetas antes da vaquita Calma, bebezinho, calma Tem que ver o quê que eu quero aqui agora Hum... Provavelmente eu vou querer... Geradores de trompeta, né? Será que fazer um level 3 desses bebezinhos compensa? Tipo, a marmota ela já não... A marmota level 2 é com cereja mais trompeta do que isso aqui, né? Troca a marmota pela... Mas em Hallett é 5, né? O quê que tem em Tia 4 bons geradores de trompeta? Saiga, meu... Saiga precisa de Summon, né? Eu só tenho Saiga só É, como não tem muito gerador de trompeta aqui Vou deixar esse bebezinho mesmo, uma marmotinha aí Tentar fazer isso aqui em level 2 Ah, tem um peixe beta, né? Não, o peixe beta não é o que usa trompeta pra dar stats, não Vou dar roll aqui Hum... Surikets? Tinha 3 aqui, não tem nem um 3 aqui na mesa, né? Isso aqui vai ser bom depois que vai bufar aqui os 4 Um lelariu, um lelariu, um lelariu É, não tem nada pra pegar aqui, mano Não faço neném aqui Eu não vou querer babu, não, acho Coloca cabrita Obrigado por eu falar, bebê A marmota já não vale mais É, mas não tem Até vinha os... Os pet bons de trompeta não tem nada, eu acho Como é que cresceu tanto esses bebezinhos aqui, mano? Isso aqui é ruim, né? Vaquita por último Yo! Obrigado, Kron Vou repetir a batalha que deu o Paul, né, velho? No meio do coisa Obrigado, Kron Tamo junto E aí, Tico, tudo bom? Pô, enrala ajuda bastante, velho Eu queria esse aqui O que pega a trompeta e... E dá stats Dezoito trompeta não começa muito mal nesse turno aqui, velho Tá, vamos lá O que eu quero, chat, é De lançar um... Um peixe vador com uma águia pesqueira Pra dar uma... Uma poca champanze Vender isso aqui? É alguma coisinha já, né? É, botinha... Posso juntar a vaquita? Provavelmente eu vou fazer a vaquita toda, né? Meio pogo champs? Meio pogo champs Meio pogo loo? Meio pogo loo? Eu ligo Eu não ligo Então, preciso unir essa vaquita aqui Mas tudo bem Te falar Beber refrigerante todo dia favorece calvície? Pô, beber refrigerante todo dia é horrível pra qualquer pessoa, né, brother? Eu parei com refrigerante, rapaziada Eu só bebo água, mano Eu almoço bebendo água Se eu for pedir hambúrguer Bebendo água O Voldemort vai salvar aqui, né? Eu até queria pegar isso aqui Só enrala agora, né? Só enrala e salva agora, né? Isso aqui é level 2 também Isa tá sumida, né? Mas que bom que ela tá viva Os guerreiros domésticos Será que algum dia eu devo lançar uma coroa de batata? Pô, tem uma... Um chapéuzinho pago que é uma auréola Mal bonitinho Nossa, vaquita 3 o dele Mas eu tava com uma... Quase uma trompeta ainda, né? Ah... Fuck you, bro Como é que ele tá com... Como é que ele tá com... Vaquita 3, bro? Era bolo? Foi bolo, né? Hum, será que eu jogo um bolo? Não, pô Tipo, provavelmente eu vou deixá-la aí Mas não é jogar bolo na vaquita, pô Tá maluco? Papo de jogar bolo na vaquita, rapaziada Esquece isso Podia, tipo, botar um bolo aqui No perno de pau, tá ligado? Ah... Mas eu provavelmente eu vou vender Tá, vamos... Vamos pegar o Tia 6 aqui Vai lá, enrala Isso é bom Java O Java não combina muito com trompeta Quer dizer, o Java combina com qualquer build, na verdade, né? Tá, mas tá na hora de trocar a marmota Tá na hora de trocar a marmota Botar uma enrala Pronto, eu não vou querer Java, não Provavelmente, né? Eu podia botar o Java no lugar disso aqui? Ou no lugar disso aqui? Ou no lugar disso aqui? O problema é que build de trompeta Como é que eu vou bufar o Java ali? Difícil, né? Quando você vai fazer Só vale golden retriever Pô, isso aí é difícil, hein, brother? O só vale... Só vale golden retriever Tipo, o só vale preguiça, né, mano? O lobby é impossível Java ali não vale a pena, não Ele não vale mais nada Mas já valeu Deixa eu pensar aqui, rapaz Isso aqui é 8 Isso aqui é 8 também Podia fazer espiga azul Espiga azul Azul espiga Ah, não, mas é 6 vidas só, né? Java ali não vai com vida Vou rolar aqui É, botar uma banana nesse bebê aqui Vai Essa mesa tá meio memizada Não vou mentir pra vocês não, rapaziada Mas eu tenho fé Eu posso fazer build de tubarão lixo com pedreiro donte? O que vocês acham? Fala, Cuquinha Ó, Cuquinha, todo dia aqui, hein Nova fase da Cuquinha Nova fase Então, Vaquita vai ajudar bastante aqui, velho 34 34 é bom, pô Problema do tubarão lixo Que eu perco todas as trompetas Pra sniper Um pet só, né? Quase perdi ainda, mano Pterodonte Pterodonte com enralho é muito bom Posso vender isso aqui, né? O perna de pau Pterodonte com enralho é insano Eu acho Porém, eu só tô Nessa mesa Eu só tô dependendo do Tô basicamente dependendo do Do golden Tá O que esse dinossauro faz? Ele faz um pet Com habilidade Com habilidade nocauteado Repetir Ó, ganhei 8 Aí repetiu, tá ligado? Foi 16 Isso aqui é chato, gorila Só isso? Cringe, velho Olha Fuck you Pouco, né? Gnu Então, o problema do Gnu é que eu não tenho um buffer aqui, né? O Gnu é bom Vou pôr fine fishing Eu vou ficar com essa mesa até o final, mano? Pega um S Não, urso não Seis Eu tô com três de vida, né, mano? Gnu é bom Mas como é que eu vou bufar ele nessa mesa aqui? Esse é o problema Deixa eu melhor ficar com o sumo mesmo, né? De jeito maneira Sangue no dinheiro Vou botar esse bebê aqui, tomate O problema é que essa mesa não vai evoluir pra lugar nenhum, cara Esse é o problema Tartaruga 3 Chato demais Golden 50 é 50 Mesmo assim, talvez eu perca aqui ainda Porque O lobo é cringe demais Cara Eu tenho que tirar isso aqui Eu tenho que tirar isso aqui, na verdade Água pesqueira Eu vou tirar o peixe também Tem que bufar essa mesa, rapaziada O pessoal acha um peixe gato aqui, velho Tem que bufar essa mesa aqui Essa mesa dá 50 trompetas já, tá ligado? Esses três pets aqui E agora eu preciso de stats Tubarão lixo Será que tubarão lixo é o PogChamp da rapaziada? Use todos os trompetas E cause dano de dobro Mas eu vou perder meu golden, né? O golden que tá carregando, né? O golden aqui tá carregando, pô Dinusada O tubarão lixo tem o valor dele, tá ligado? No level 3 Com o Pterodonte Aí fica bom Enrala muito roubada nível 3 Enrala é bom porque tá com vaquita aqui Que dobra a trompeta, tá ligado? Pô, mas não vem Ah, vem o peixe gato aqui Ah, sei lá, mano Cês tem fé, chat? Com essa mesa aqui? Tinha que fazer isso aqui, level 2 Vamos ver se dá pra estabilizar aqui Tá fraca a mesa, mas Bom Matou o peixe gato dele Peixe gato não Flying fish Ahn Vou depender do golden aqui Só a vida É tranquilo, né? Tartruga é meio roubada, né? Seis de vida, mano Bota o grow no final Você consegue botar melão no golden Grow no final Interessante o grow no final, sabia? Bem interessante, brother Eu acho que o bagulho aqui é Não precisa ser que é level 2, mano Já tá 50 aqui, né? Se eu fizesse que é level 3 Eu posso vender o pederodonte Talvez botar um grow? Se é que eu vou sobreviver Bom Tomate matou alguém É Eu basicamente dependo do golden Pra me carregar, né? Eu dependo do golden 50 e 50 Pra me carregar, pô Deixa eu fizesse aqui Porque vai que vem o Esse aqui é level 2 Tereza Rapaziada Talvez tenha tempo de estabilizar Com isso aqui, hein? Alguns vão falar aquilo Exclamação como, Rocha? Não matou o osso Mas o osso é meio fraco De qualquer jeito Ele botou a secretária Muito na frente, velho Foi misplay? Foi, né? Botou a secretária Na frente da lesma Pessoal em bud Pelicano com donut É forte? Pelicano com donut Ah, passa o donut pra trás Não faz sentido Faz Então Com isso aqui Com a vaquita 3 Eu posso botar o grow Atrás pra ele Pra ele bufar o golden, não é? Eu não preciso mais disso aqui Porque isso aqui é 16 trompeta E isso aqui é 150% Quanto é 150%? 16 Posso tirar o piteiro, né? Isso aqui dá 50 já, não dá? 47? Tá bom, 48, né? Eu boto o growzão aqui, ó Se ele não matar o meu grow Com Com tomate O que pode acontecer, né? Se ele... É, provavelmente vai matar O meu grow com tomate Eu ganho, né? Esse é o problema Mas ele vai ganhar Stats aqui agora Ah, ele tá com tomates aqui, ó 32 Nossa Nossa Deu 40, velho Não, deu bom Não Fuck E aí, Tobuco Tudo bom? Tá com 10 agora Vocês têm fé, chat? Chate, eu vou fazer uma perguntinha Sincera pra vocês Vocês têm fé? Não Ok Goli é chato demais Golden Ok Let's go Salve, salve Rapazadinha do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve e dá o like Gêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau.